Você lembra do caso da barata no prato do restaurante universitário? Por nota, a Vigilância Sanitária do município disse que até o momento não há risco potencial aos usuários nem aos trabalhadores que justifiquem medida cautelar de interdição do local. É uma piada isso aqui, né? A Vigilância Sanitária afirmou, hoje está fogo aqui, viu? Afirmou que se mantém atenta à situação e qualquer novo fato que possa significar risco à saúde pública receberá a pronta e habitual atenção, diz a nota. Somente em 2024 foram realizadas sete inspeções do local com exigências de adequações a serem feitas, entre aspas, que pelo jeito não foram cumpridas, né? Essas aspas vêm de mim mesmo. Em sua maioria, de volta à nota, foram atendidas dentro do prazo estipulado ou resultaram em sanções previstas na legislação sanitária. Querem o quê? Que sirvam um rato no prato universitário? Daqui a pouco é o que vai acontecer. Depois do esgoto, em que os trabalhadores estavam operando junto com a comida, a história da barata, larvas e outras questões, falta de higiene. E a gente segue, pelo jeito, servindo uma comida muito ruim aos nossos universitários. Meu Deus do céu! E você...